Fala galera, aqui quem? Fala vagabros manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E grisado hoje foi lançado os desafios da semana 6 do passe de batalha dessa temporada 6 Então vou aqui dar algumas dicas simples para vocês de como resolver cada um dos desafios O primeiro deles é para você instalar refrigeradoras em diferentes partidas Em três partidas diferentes Refrigeradoras é aquela armadilha de gelo que o pessoal chama Então você precisa coletar apenas uma por partida e colocar qualquer lugar em três partidas diferentes O segundo desafio é para você vasculhar um baú em diferentes pontos denominados Em sete pontos denominados diferentes Pontos denominados são aqueles locais do mapa que possuem nome Como Torres Tortas, Parque Agradável, Via do Varejo, esses locais aí Outro desafio é para você eliminar oponentes com espingarda Apenas três oponentes utilizando qualquer tipo de espingarda Agora vindo aqui para os desafios exclusivos do pessoal que possui o passe de batalha pago O primeiro deles é por estágios E o primeiro estágio é para você pousar em Minas Matreiras O segundo estágio é para você pousar em Bobinas Traiçoeiras O terceiro pousar em Via do Varejo O quarto estágio é para você pousar em Colinas Assombradas E o quinto e último estágio para você pousar no Lago Vazado, ok? Outro desafio é para você causar dano com picareta a oponentes 250 de dano Você não precisa eliminar o oponente Apenas causar dano Existem algumas maneiras para você resolver esse desafio de uma forma muito mais rápida Uma delas é você esperar o ônibus de batalha completar todo o seu trajeto E você cair junto com o pessoal que está offline Geralmente tem duas ou três pessoas que estão offline Quando eles caem no chão você dá a picaretada neles E você consegue completar a sua missão rapidamente Outra maneira também é você cair direto em um local que vai cair muita gente Você cai do lado de alguém e começa a fazer guerra de picareta E a maneira mais fácil que eu acho é você jogar o modo dupla ou esquadrão Nocautear o seu inimigo com qualquer arma E quando ele estiver no chão você usa a picareta para causar dano Que também vai contar nesse desafio E é uma maneira bem mais rápida de você resolver Outro desafio também é por estágios O estágio 1 é para você encontrar a partitura no parque agradável A partitura fica exatamente nesta casa onde eu estou caindo aí no vídeo Fica na parte de baixo da casa mesmo, no primeiro andarzinho dela Você só busca aí, você clica como se fosse um baú Você pega a partitura E o segundo estágio é para você tocar esta partitura em um piano perto do parque agradável Esse piano fica numa montanha bem do lado dessa cidade Quase no topo da montanha praticamente E manos, quando você ver o piano gigante Você vai ter que fazer a seguinte sequência A sequência que mostra aí na partitura A tecla C, a tecla E, a tecla G, a tecla E novamente e a tecla C novamente, ok? Sem errar nenhuma tecla Se tiver algum oponente por perto pisando e teclando no piano também Isso vai acabar te interrompendo e vai te atrapalhar muito para fazer o desafio Então realmente você tem que fazer isso sozinho, tá ligado? Ou com algum amigo porque se tiver o oponente te atrapalhando Não vai ter como resolver esse desafio do piano O terceiro estágio você vai ter que achar uma partitura também Porém esta partitura fica na cidade de Via do Varejo Na livraria lá no fundão da cidade, vou dizer assim, né? Fica exatamente nesta parede onde eu estou mostrando Logo ao lado esquerdo quando você entra na livraria Bem atrás da máquina de vendas que tem logo à frente, ok? E o quarto estágio e o último desse desafio É para você tocar a música desta partitura Em um piano perto aí da Via do Varejo Este piano fica bem do lado da cidade, bem do lado ali da área corrompida, né? Que tem próximo aí a Via do Varejo E, mano, você vai ter que fazer a seguinte sequência A tecla A, a tecla E, a tecla F, a tecla A de novo A tecla E, a tecla C Porém a última é uma tecla A Mas vocês podem ver que todas as outras teclas Possuem em volta um círculo E essa última tecla A possui um quadrado em volta Então preste bem atenção Quando você ver esse piano aí Você vai tocar todas as teclas com o círculo ao redor As letras corretamente E por último, a última letra, o A Terá que ser aquele A que tem o quadrado ao redor, beleza? É bem fácil também, não tem muita complicação Mas preste atenção nessa sequência e nos símbolos também, beleza? E o último desafio dessa semana 6 Também possui estágios Esse aqui possui 5 estágios O primeiro estágio é para você eliminar um oponente com uma arma comum Apenas um oponente usando qualquer tipo de arma comum Da cor cinza, que o pessoal costuma chamar O segundo estágio é para você eliminar apenas um oponente também Usando uma arma em comum, da cor verde O terceiro estágio, eliminar um oponente usando uma arma rara, da cor azul O quarto estágio, eliminar um oponente usando uma arma épica, da cor roxa E o quinto e último estágio, eliminar um oponente Utilizando um item, uma arma lendária, da cor douradinha Utilizando todos os tipos de armas que tem no game basicamente Todas as categorias Então é isso galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou e foi útil para você Deixa seu like porque não custa nada E vai estar me ajudando demais E se você quiser me apoiar no Fortnite Lá na loja tem a opção de você apoiar um criador Digitando meu nick BKS Vagabres Você vai me dar um apoio muito bacana, beleza? Vou ficar muito grato com o seu apoio E não se esqueça também de botar para o seu amigo aí Que adora resolver qualquer tipo de desafio Para ele ficar sabendo como que resolve aqui os desafios dessa semana 6, beleza? Então é isso manos, aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falows e eu fui